Resíduo é tudo aquilo que sobra de determinado produto, seja sua embalagem, casca ou outra parte do processo que pode ser reutilizado ou reciclado. Papel, papelão e restos de comida também são outros exemplos. Já que existem muitas regiões onde ainda não existe a coleta de materiais que deveria ser destinados à reciclagem, e para piorar o panorama, ainda temos lixões a céu aberto em todas as regiões causando impacto direto à saúde das pessoas e ao meio ambiente. Em seu último relatório sobre o assunto, a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a Eubrap, destaca que as cidades brasileiras geraram em 2018 cerca de 79 milhões de toneladas de RSU, cuja coleta chegou a 92 desse total. Existem dois tipos de classes de resíduos. São eles, os perigosos, que são da classe 1, e os não perigosos, da classe 2. Então, como podemos reduzir esses resíduos no meio ambiente? Evitar o desperdício de alimentos é um exemplo. A coleta seletiva ajuda muito, principalmente para destinar os resíduos para um local adequado. O descarte irregular dos resíduos sólidos trazem sérias consequências à população em geral, principalmente aquelas localizadas em áreas de risco, como os morros presentes na região metropolitana do Recife. As regiões de morros ficam mais suscetíveis aos deslizamentos, devido aos resíduos danificarem todo o sistema de drenagem ali presente. Além disso, o transbordamento dos canais, que vem encher todas as edificações que mageiam os canais, vem a trazer consequências graves, tanto fisicamente como materialmente, além da geração de doenças através do contato gerado com a água contaminada. Existem diversas maneiras de reutilizar os resíduos. Uma delas é a utilização desses resíduos no concreto, como por exemplo, o vidro, resíduos de obra e a cinza do bagaço da cana-de-açúcar. Alguns materiais podem ser substituídos pela brita, outros pela areia ou até mesmo pelo cimento, muitas vezes trazendo nenhuma ou quase nenhuma desvantagem para o concreto. Essas substituições podem trazer diversas vantagens. Uma delas é a economia com os materiais que estão sendo substituídos. E outra vantagem é o reaproveitamento dos resíduos, contribuindo muito com o meio ambiente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto